Eu estava muito feliz Com 37 anos Pela primeira vez eu ia conseguir comprar algo Sem que ter dinheiro pra ninguém Eu havia passado na seleção Do Banco Real Plano senhoras Para senhoras de minha idade Com 37 anos Aquela época a gente já era meia idade Hoje as moças casam com 40 Tem filho com 45 E eu estava eufórica Não sabia mais o que fazer De tanta alegria Agora Eu não seria mais dona de casa Só dona de casa Que lavava Passava Engormava Cozinhava Chorava Levava os filhos na mantequese Na escola Depois ia buscar Tirava o barro das meias Que ele jogava no futebol Agora eu era bancária Eu tinha uma profissão Eu era bancária E no primeiro ordenado que eu recebi Corri pra uma loja Ali na rua Boa Vista mesmo Pra comprar uma bolsa branca Que eu havia visto Ela era linda Ela era linda As artistas estavam usando E eu comprei a bolsa Fui toda feliz para a casa Primeira coisa que eu fiz Quando cheguei Subi correndo as escadas Tirei minha roupa E provei todos os vestidos Que eu tinha Com aquela bolsa branca Pra ver qual combinava Puxa vida Eu constatei que é difícil Usar uma bolsa branca Não combinava com nada Eu ia ter que comprar Porque ele tá aí É vermelho Que eu tanto almejava E que eu vim numa loja Na voluntária da pátria E eu ficava Pra segunda visita Mas tudo bem Embora achasse difícil Combinar Eu tava feliz Com a bolsa branca Eu tenho até umas pejocas Nela Tão feliz que eu tava Quando os filhos Chegaram da escola Meu marido Todos jantaram Eu subi pra tomar banho E cantar olava Porque eu tava muito feliz Naquele dia Quando eu desci E cheguei na sala Todos estavam Com o olhar muito triste Eu percebi Que tinha até lágrimas Nos olhos E eu fiquei Nossa O que será O que aconteceu, né? Aí meu marido levanta Eles também levantam os filhos E vem em minha direção Meu marido Quando eu comprei a bolsa Eu esqueci de contar um detalhe O vendedor Me deu um saquinho Com um pozinho branco Que era com aquele pozinho Que eu ia limpar a bolsa E aquele saquinho Eu pus num vaso Dentro de casa Logo na carreira Eu achei que não tinha necessidade Aí todos eles tristes Lá vem meu marido Com aquele saquinho na mão Meu amor Me estive chorando Por que você fez isso? Se você tava infeliz Contá-lo pra gente Não precisa usar isso Nós estamos muito tristes Não fica triste Amor Você vai sair dessa Nós vamos internar Você numa crise E você vai se tratar Eu fiquei olhando Eu falei Meu Deus O que é isso? Aí eu caí em mim Eles pensavam Que aquele pozinho Que era pra limpar a bolsa Era cocaína No fim Eu acabei chorando Também Que tristeza Por eles pensarem Isso aqui Porque eu achei Que a bronca deles Era ter contado a bolsa Mas agora eu tô Caindo numa gargalhada Ufa que alívio É só isso por hoje Obrigada Eu caí em mim Eu caí em mim